Tudo que podem ver ao seu redor é como um cenário estático de algo que já se manifestou e que prossegue seu movimento vital na próxima realidade. Quer dizer, se nós estamos aqui, temos que viver isto aqui o mais corretamente possível, mas ao mesmo tempo que vivemos, temos que nos desapegar do que estamos vivendo. Porque se nós não cuidamos de estarmos sempre nos desapegando, nós não caminhamos para a realidade. Porque a realidade não é fixa. A realidade é um movimento contínuo. Está claro isso?